Francisco Carlos Nascimento, o que significa ser o novo comendador de Maceió? Alberto, significa que estou muito feliz por ter recebido essa comenda. Fruto de um trabalho, um reconhecimento do trabalho que nós estamos realizando em prol do esporte do nosso estado. Eu gostaria de estender essa comenda a todos os que fazem parte do quadro da Federação Nacional do Futebol e a todos que fazem parte do nosso estado de Alagoas, seja a imprensa, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, a todos que ademiram o esporte e fazem parte de Alagoas. O menino de Bateguara se emocionou nessa cerimônia de entrega da comenda? É, rapaz, como eu tinha falado anteriormente, mais fácil, é apitado que receber essa homenagem, porque você mexe muito com você, mexe com o emocional, mas enfim, estou muito feliz por os meus amigos estarem presentes, minha família, enfim, a todos aqueles que me admiram estarem presentes para compartilhar esse momento que eu estou vivendo, que é um momento muito feliz na minha carreira.